Fala, fala pessoal, Fernanda Selingardi aqui, a nutricionista que te ajuda no processo de emagrecimento e qualidade de vida. Hoje, receitinha será com o nosso whey sorvete de baunilha. E também, gente, vai ter chuchu, vai ter cenoura, vai ter cebola, vai ter ricota. Nutri, será que vai rolar? Vai sim! Tô aqui ensinando vocês a variarem a alimentação, a deixar ela gostosa, saborosa. Gente, chuchu, eu amo chuchu. Eu sou assim, louca por chuchu, dá pra fazer muita receita. Se você não gosta do chuchu, substitui pela batata, pela batata doce, pela abóbora, berinjela, pela abobrinha, o que você quiser. Mas vamos aqui. O que nós vamos fazer? Vamos fazer primeiro aqui, gente, o nosso recheio. O que vai no recheio? Vamos colocar aqui, ó. Pra dois chuchus, eu vou usar duas colherzinhas de sopa de whey sabor sorvete de baunilha. pra deixar a nossa receita muito proteica. Aí você pode utilizar isso aqui no jantar, tranquilo. E aí vai utilizar mais o quê? Duas colheres também de sopa de ricota, certo? Vamos utilizar cenoura ralada. Cenoura ralada é a gosto, tá? Eu coloco bastante porque eu acho bem gostoso. Vamos utilizar também cebola picada em cubinhos finos e fica aí uma delícia. Então vamos colocar aqui cebola. Eu tô colocando duas colherzinhas. E aí a gente tem que fazer o quê? Dar uma temperada, né? Então uma pimentinha do reino fica muito bom, que deixa mais termogênico. É a gosto. Eu vou dar uma caprichada aqui na pimentinha. E outro ingrediente muito bom é a cúrcuma, né? Ou o açafrão. Também vai deixar muito saboroso. E vamos aqui misturar tudinho. Mistura, mistura, mistura. Ó que delicinha. Já tá todo mundo misturado aqui, ó. Fica um sabor, gente, diferente. Diferente, tô falando. Faz aí, fala pra mim. Mas não inventa de colocar o whey de chocolate, né? Não. É o whey de baunilha. Porque ele vai dar um sabor neutro, certo? Porque é uma receita salgada. Então misturou tudo, o que você vai fazer? Vai pegar uma forma e vai colocar o seu chuchu já cozido. Pega um chuchu, corta ao meio, tira a barriguinha dele, coloca na sua forma e você vai colocar um pouquinho de azeite somente. E o seu recheio, esse recheio proteico, certo? Vamos colocar aqui, ó. O recheio proteico, ó, que delícia. Nas duas, nos dois chuchuzinhos. Gente, o Nutri, por que colocou o whey? Gente, pra ter mais proteína. Pra poder substituir aí por um jantar. Só a ricotinha que estaria aqui nessa receita, não ia ser suficiente para um jantar, por exemplo. Um jantar bem proteico, né? Então a gente coloca o whey. Olha aqui, ó. Maravilha. Então coloquei aqui. Se você quiser deixar um pinguinho mais gordinho no seu prato, mas não vai atrapalhar, coloca assim um salpicado de parmesão em cima, certo? Mas eu aqui vou colocar somente um azeite, um fiozinho de azeite. E você leva aqui para o forno pré-aquecido a 180 graus durante 10 minutinhos. 10 minutinhos já é suficiente. Por quê? Ele não vai gratinar. A ricota não gratina. Se tiver o parmesão, gratina. Mas a ricota não gratina. Então você vai ver como fica delicioso. E vai assim ser muito eficiente para o seu jantar. rápido, prático e saboroso. Já já te mostro. E agora que já está pronto, vamos retirar aqui o nosso chuchu do forno e vocês vão verificar a apresentação. Olha, gente, que coisa mais linda. Mas você sabe qual é o segredo? O segredo é apresentar de forma realmente bonita. Então você vai pegar algo bem bonitinho aí. Vamos aqui fazer o quê? Salpicar umas cenourinhas, né? Para dar aquela beleza no seu prato. Aquela enfrentada. E aí você, ó, vai só saborear esta delícia que é proteica e saudável. Fala para mim uma coisa. Primeiro, compartilha esta receita. E eu quero que você coloque aí quando você fizer. Marca a gente nas redes sociais e fala se você gostou. Redes sociais, crossexperience.oficial e nutricionista selling guide. Não esqueça que o nosso produto aqui, o whey de sorvete de baunilha, é da nossa linha CX Nutrition. Qualidade e sabor é o nosso produto.